Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu voltei dois vídeos em apenas um dia É muita coisa, né? Mas eu estou aqui porque eu quero compartilhar com vocês todas as coisas que eu gosto, que eu testo e que eu sei que muitas de vocês vão gostar, né? Eu sei que não é tudo que agrada a todos porque nem Deus agradou todo mundo, gente Mas eu sei que tem muitas pessoas que vão ficar muito felizes de ver as coisas que eu trago aqui pra vocês Bom, eu fiz um vídeo agora que eu vou deixar linkado no final desse vídeo Se você ainda não assistiu, corre lá e assiste que é muito da hora, muito legal Vocês vão gostar de me ver lá testando produtos da China Hoje eu trago pra vocês uma dica muito simples que eu testei durante uma semana e super aprovei Pra você que quer clarear a sua pele e deixar a sua pele bem sedosa, bem hidratada E livrar-se de pele ressecada No Brasil, nesse momento, no Brasil, essa época do ano está muito frio Então eu sei que vocês estão necessitando de pele super hidratada e super protegida do frio É bem simples e fácil de fazer Também lembrando que não é todo lugar do Brasil que é frio, né gente? Pelo menos onde eu moro é calor o ano inteiro Mas enfim, vamos à receita Antes da receitinha, deixa o seu like que é muito importante Utilizar o creme Nivem Porque é um creme que na minha casa não falta É um creme que é muito querido por muitas pessoas e não é querido por algumas Mas é um creme que eu gosto muito O que você vai precisar pra estar clareando a sua pele e se livrando de pele ressecada? É uma dica muito fácil e simples Você vai precisar de um serum E vitamina C, gente Por que a vitamina C? A vitamina C vai estar clareando a sua pele E se você usar a vitamina C e tomar colágeno Ela vai estar estimulando cada vez mais o colágeno na sua pele Então eu uso esse melano Cici aqui do Japão Mas no Brasil também com certeza deve vender serum de vitamina C Se você não tiver um serum de vitamina C Você procura um serum de beleza Que possa estar estimulando o clareamento da sua pele Mas se você não quiser clarear Você pode colocar um outro serum também Que vai fazer uma grande diferença na sua pele, tá? Então o que você vai fazer? Esse aqui, gente, tem pouquinho nível Porque eu uso muito, ó Pra vocês verem o tanto que eu uso nível Esse aqui fica na cama E esse aqui fica aqui na minha penteadeira Aí eu uso esse aqui de manhã E esse aqui eu uso sempre à noite, tá? Então o que eu fiz durante uma semana E testei e vi uma diferença maravilhosa Eu peguei esse serum aqui, tá? E misturei Gente, lembrando também Se você tem uma pele muito oleosa Eu sei que tem muitas pessoas que tem pele oleosa Que usa esse Nivea de latinha azul Só que tem muitas pessoas que não gostam Porque fala que dá espinha Que isso ou que aquilo Então você pode substituir pelo creme que você usa Da sua preferência Que é pro corpo inteiro e pro seu rosto Ou pode substituir pelo creme Nivea de latinha O creme Nivea Soft, tá bom? Aí você vai colocar Então como que você vai fazer? Você vai acrescentar no seu creme, tá? Dez gotinhas, tá? Mas se você for fazer uma quantidade imensa Assim, uma quantidade pra um pote desse inteiro Você coloca mais um pouco, tá, gente? Um pouco mais Vou colocar aqui Pronto! Dez gotinhas Aí você vai misturar todo o seu creme aqui, ó Ah! Eu tô usando esse pincel aqui Ele veio lá da Neochique Ele é um... De silicone Na verdade, gente Eu vou deixar o link aqui pra vocês Eu... O vendedor me pediu pra me escolher Algumas coisas pra mim Tá aqui testando pra vocês Eu criei o kit pra fazer teste pra vocês E aí ele não me enviou Então o que que eu fiz? Peguei ele aqui pra me fazer Essa misturinha pra vocês Porque eu sempre uso uma colher E eu achei que ele... Ele dá muito bem, tá? Mas como ele não me enviou o kit Então eu vou ficar devendo pra vocês aí É... Testando o kit de pincéis de silicone Aí, ó Você mistura bem Tá? Se você tiver bastante Você pode colocar bastante Você acrescenta um pouco mais Gente, isso aqui é uma maravilha Eu fiquei encantada Gostei muito do resultado A pele fica muito protegida Eu uso muito esse cremezinho aqui Só um pouquinho Durante o dia Não é todos os dias Mas o que que eu faço? Pra proteger a minha pele Do sol E deixar a minha pele blindada 100% Você vem com a vitamina C E aplica no seu rosto Como que você aplica? Você aplica a vitamina C O serum Antes do protetor solar Porque a vitamina C Vai blindar o seu rosto Juntamente com o protetor solar Mas tem que ser o serum de beleza De vitamina C, tá? Aí você aplica no seu rosto Você vai ver que pele que fica Gente A sua pele do rosto Precisa de cuidados Principalmente no frio Porque o frio A resseca O frio envelhece Se você não cuidar Da sua pele Tá bom? Então Essa dica Que eu estou te dando aqui Meus amores É pra você Não ficar com a pele Ressecada E se você tiver Num momento Com a sua pele Muito ressecada Passe uma vaselina Por cima De tudo isso Porque a vaselina Vai fazer Uma camada De proteção E todo esse creme Que você passou E todos os produtinhos Que você passou No seu rosto Antes disso Ela vai fazer Uma camada E fazendo Que todos esses produtos Sejam absorvidos Pela sua pele Tá bom? É uma dica Que eu estou dando Aí também Junto com essa Aí olha Ó o brilho Gente Eu estou sem Nem maquiagem Nenhuma Vocês sabem disso Ó Fica um brilho Maravilhoso Uma proteção Vocês podem passar Aqui no cotovelo Pra estar clareando Porque resseca E escurece Nas mãos No corpo Aonde você quiser Tá bom? A dica de hoje Foi essa Eu espero muito Que vocês tenham gostado Amanhã tem vídeo Minha rotina Do dia Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece Do seu gostei Que é muito importante Comentem aqui O seu comentário E compartilhe Esse vídeo Nas suas redes sociais Lá no seu WhatsApp Que eu sei Que vocês compartilham Tá bom? Fiquem todos com Deus E até amanhã Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Sônia Ruberti